da gente, aqueles que não gostam vão pra casa do chapéu, aqueles que não gostam não tô nem aí, aqueles que não gostam não me importam nem um pouco, diga-se de passagem, eu até perdoo, porque no momento que a gente tá, onde um vagabundo, safado, dá cinco socos numa mulher, igual você fez aí, Léus, eu queria você, eu e você dentro de um quarto, eu e você dentro de um quarto, mas você não bêbado, são, pra você apanhar de mim, cara, pra eu quebrar você no meio, é isso que a gente tá precisando desse país aqui, essas coisas aí, a gente tem que parar com toda essa palhaçada que tá acontecendo, rapaz, é, um senador com 30 mil da cueca, é 20 milhões de reais que a gente deixa de dar pro Covid-19, as pessoas morrendo, isso é genocida, como é que pode agora aí o que tá acontecendo aí, com o Robinho aí, rapaz, como é que o Santos contrata o Robinho, com todo o respeito, as coisas, é que Deus, rapaz, você acha que Deus faz isso aí, velho? Você acha que Jesus, a senhora Aparecida faz isso aí, rapaz, vocês ficam pensando aí, se a, ah, se o Robinho vai jogar, ah, se o patrocinador vai sair, alguém te falou da menina? Alguém sabe da mãe dela? Alguém sabe da avó dela? Alguém sabe da história da menina albanesa? Alguém sabe que ela tá sofrendo agora? Alguém sabe disso? Não tô preocupado com o dinheiro, rapaz, tô preocupado com o ser humano, não importa quem quer que seja, e quando vocês colocam, ah, que não sei o que, animal não faz isso, velho, pô, a gente tem que parar com isso, tem que parar porque você é famoso, você é celebridade, você pode tudo, pode fazer o que quiser da vida, ninguém pode fazer isso não, rapaz, e outra coisa, condenado é condenado, não é condenado, não é condenado, justiça é justiça, lei é lei, pra todo mundo, pra todo mundo, não é porque é jogador de futebol não, rapaz, e você aí, Léo, aí, cara, vou falar uma coisa pra você, esse país aqui precisa mudar, velho, depois que tá acontecendo em relação ao Covid-19, as pessoas morrendo, porque eu fiquei perto da morte, e não tenho medo da morte, são de brincadeira, rapaz, vou colocar tudo aqui que o Robinho falou, que o Santos colocou, tudo aqui, aí você pensa no que você quiser, quem falou que futebol é mais importante que a menina, nenhuma instituição, nenhum clube de futebol é mais importante que essa menina, o que fizeram pra ela, ninguém, ninguém, o que fizeram pra ela, se coloca aí no lugar da mãe, se fosse a minha filha, se fosse a sua, se fosse sua mãe, sua avó, como é que faz isso pra menina, rapaz? Coloca aí o negócio do Santos aí, coloca a nota aí, vamos lá, Santos Futebol Clube, que demorou, hein? Que demorou, hein? O Santos Futebol Clube e o atleta Robinho informam que em comum acordo, mentira, resolveram suspender a validade do contrato firmado no último dia 10 de outubro pra que o jogador possa se concentrar, exclusivamente da defesa do processo de cor, eu falei isso, pô, todos nós falamos isso, aí deixou tudo isso, e a menina, rapaz? Ninguém sabe o nome da menina, meu, o que vocês escutaram no Globo Esporte, Globo Esporte, né? Globo Esporte.com, Lucas Ferraz, o repórter. Boa noite, Victor, me perdoe, obrigado pelas mensagens, boa noite, Gustavo, boa noite pra mamãe, obrigado, Veloso, boa noite, desculpa, eu não começo o Baita Amigos assim, porque o Baita Amigos eu faço mais, pô, mais light, senão eu morro, cara. Mas eu não aguento, velho, eu queria pegar você, cara, você de Ilhéus, cara, num quarto escuro, eu sei, eu sei, eu sei, porque você, rapaz, eu sou de briga, irmão, vou contar coisa pra você, se eu pego você, irmão, mas vocês são, são, sem beber nenhuma, sem beber nenhuma, que eu não vou esquecer de você, velho, eu não vou esquecer de você. E há da justiça de botar esse cara na cadeia e deixar ele preso 40 anos, preso, e aí vai botar no chefe lá, lá dentro da cadeia, que eu conheço cadeia, aí vai botar lá, pega, tira o pelo inteiro, irmão, rapa a cabeça, rapa a sobrancelha, rapa tudo, e aí, meu irmão, você vai ver o que vai acontecer com você, aí você vai ser mulher, e aí quando você for mulher, aí você vai falar, ai meu Deus, hein, seu vagabundo. Quem é que faz isso? E aí E aí E aí